Estamos de volta com o programa Radar desta sexta-feira e vai mais um toquezinho cultural pra vocês. Daqui a pouco, às oito horas da noite, tem show da banda porto-alegrense Guiçá se fosse em Caxias do Sul, dentro da programação do Aldeia Sesc. O show acontece no Sesc Caxias e a entrada é gratuita. A gente segue o programa de hoje com o Reggae Music ao som do Fabão. Vamos nessa! O que eu sinto, tudo bem que nisso tem Levo comigo, não entrego pra ninguém Quem vai roubar? Ninguém, nem mesmo você Se não voltar, mesmo assim pra mim valer O amor só vai continuar vivo enquanto houver alguém que diga eu te amo também Eu te amo e esse amor só continua vivo porque é verdadeiro bem Tão verdadeiro quanto a verdade que só continuo rindo porque sei Você só vai me amando assim quando eu te ver Ela é linda E como eu fico bem Quando ela chega tudo passa além do que eu sonhei Agora sei, posso entender Porque na vida Até aqui Eu esperei só por você O que eu sinto, tudo bem que nisso der Levo comigo, não entrego pra ninguém Quem vai roubar? Ninguém, nem mesmo você Se não voltar, mesmo assim pra mim valer O amor só vai continuar vivo enquanto houver alguém que diga eu te amo também Eu te amo e esse amor só continua vivo porque é verdadeiro bem Tão verdadeiro quanto a verdade que só continuo rindo porque sei Você só vai me amando assim quando eu te ver Ela é linda E como eu fico bem Quando ela chega tudo passa além do que eu sonhei Agora sei Agora sei, posso entender Por que na vida Até aqui Eu esperei só por você Agora sei, posso entender Por que na vida Até aqui Eu esperei só por você De novo sozinho Novamente a dor Que tudo fique aqui comigo Vamos esperar o amor É só encantando Para que a lua Siga sempre iluminar O amor O amor O amor Você está sentindo Mas me desculpe Nós já falamos sobre O amor é pra todos nós Você está sentindo O amor é pra todos nós É, yeah Isso é reggae music Nós só falamos sobre O amor, o amor, o amor Sei que vai passar Pela minha vida Uma coisa linda Querendo me amar Querendo me amar Tudo que eu já quis Eu já quis Nenhuma mulher viver Sozinha e feliz Nem vou procurar Nem vou procurar O amor Eu já quis Eu já quis Eu já quis O amor É isso aí Com as músicas Composições tuas Já tem sido regravada Fabão Como essas duas Eu tenho músicas gravadas Não regravadas Tem a Tubarãozinho Da Ultraman Que é uma música toda Que é uma música minha Que o Júlio estava fazendo Um som lá O Tonho Rapaz, não tava se esperando muito E o Pio tava tocando comigo na pedrada E falou Não, Fabão Pô, tamo com o som aqui Que tá faltando refrão Tá faltando letra Só se for agora, né? Ultraman, só os brothers E... Tem que tocar uma regueira aí Com Armandinho, né? Aquela história toda Mas Tubarãozinho só a Ultraman gravou Tu não chegou a regravar música? Eu tenho vontade, né? Tenho muita vontade Mas não chegou o momento Tô pretendendo fazer já um quarto Tô com a cabeça no próximo, né? E aí quero ver se grava alguma coisa Mas ainda não é Tubarãozinho Mas é coisa daqui Eu acho legal Acho que falta essa coisa de intérprete Nós lançamos Elis, né? Mas a gente aqui no Sul A gente não faz interpretações Reinterpretações De música Dos amigos De trocar Gravar, trocar Fazer uma troca de gravação De amigos compondo Uma banda que tá rolando aí Chega Faz uma música pra nós Pra dar aquela riqueza ali, né? E eu dou o exemplo Fazendo essa gravação do Ney Que é a próxima música que a gente vai tocar Verão e Calcutá Que é uma música que tu regravou E chamou muita atenção, tá vendo? Que ela já tá tocando em alguns lugares aí E é legal quando o cara faz uma versão assim também, né? Fábio Que muda bastante a música, né? É isso, é verdade É importante fazer E passar pra reggae tem bastante fundamento O reggae é uma música que ela parece simples Mas ela é cheia de fundamentos, né? E às vezes tem que ter uma manhã Tem que ter uma balandragem Tem que ter um sotaquezinho a mais ali, né? Cara... Não adianta tu chegar lá no Rio de Janeiro Com o sotaque de caroca Eles vão ver que tá gaúcho, né? Claro Tem que botar a personalidade do som Tu tá lançando teu terceiro álbum Sua alma, né? Depois da Pedrada Afu aí Do Rasta Manos E fala um pouco sobre esse disco Quem participou da gravação E quando vai ser o lançamento Então, cara O disco é uma união de toda a história Pô, Sidney Poffo Já tamo... Nós tava fazendo as contas Deu 20 anos, 21 anos já juntos, né? Eu me lembrei do BB King Isso me lembrou o BB King Apresentando os caras da banda, né? Martin Lucas já tamo há 14 anos O cara da Faixa de Gás ali Eu não posso revelar Mas já tamo há 15, 16 anos O Inácio, 10 anos Então... Toda essa turma Não tem como deixar de fora todo mundo Participações especiais desse disco Tem Leandro Sá Da Bideu Balde Tem... O Lucas Ricord Da banda Chima Roots Tem... O Vini Da banda Chima Roots Eu faço uma apanhada Com toda a galera Rodrigo Sorriso Que tocava com Armandinho Tá com o Serginho Moá Só fera Só fera, ô louco, meu! Legal! E o show acontece agora em setembro Dia 10 de setembro, né? Tá bom, é isso? Bruno Coelho, esqueci Já que tô falando Que também é um cara Que foi só pro disco Percussionista O... Qual foi a pergunta? Desculpa O show de lançamento desse trabalho novo No Bar Ocidente Dia 10 de setembro Lançamento oficial Todo mundo lá Tá na tela aí Vou... Botem o site aí Bota meu blog aí Bota meu... Meu Facebook Vou ficar chamando direto Pra ninguém esquecer Que... É raro fazer show aí em Porto E vou fazer um lançamento Quero ver toda a rapaziada curtindo, né? Porque... Legal, tá bom A gente... Bom, enfim, é uma história lá do outro lançamento Que não rolou Porque nós fizemos... Dia 17 tem Roda de Zamba também No Marinha Que não rolou na... E nós íamos fazer lançamento no Marinha Mas choveu... Não, não... No fim não choveu Mas por isso que o Paulo... Não vou nem contar essa história aí Eu te convido pra ficar no programa Pra fazer mais um som ainda Até acabar o programa E eu aceito Segura a onda aí E quem manda uma dica musical agora no Radar É a dupla Phantom Powers Que é formada aí pelo músico e produtor musical O Ray Z E o músico e compositor Tio Vico Inclusive os caras Tem show marcado pra hoje Lá no Taylor's Pub Que fica em São Francisco de Paula Confere a dica musical dos caras aí E aí galera do programa Radar Nós somos os Phantom Powers A gente queria pedir um clip de uma das nossas fanas favoritas Os Damn Laser Vampires Vamos chegar lá Radar de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar Segunda-feira Seis e meia da tarde Ao vivo Pra curtir mais um programa Radar O programa de hoje É reprisado no início da madrugada E pode ser revisto A partir de segunda-feira Nosso site tv.com.br Vai em Radar Assiste o Radar de hoje Ou de outro dia que tu curtiu Fabão esteve com a gente hoje Vou pedir mais uma Pra se despedir Já deu a letra Que vai ser Beleza Fabão Tudo contigo Eu estou saindo fora Vai de Fabão pra finalizar o Radar de hoje 10 de setembro no ocidente Lançamento do terceiro disco Música de Ney Lisboa Verão em Calcutá Música de Ney Lisboa 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 Os olhos de um poeta sem lugar Os pés cansados sobre a 101 Vendendo histórias pro jantar Come on baby, maybe Vamos passar Um bom verão em Calcutá Ao som do mar Come on baby, maybe Tudo vai dar Num bom verão em Calcutá Vamos casar Pula A vaca põe pro brejo e a tolou Besteira desse new world rock'n'roll E a velha limusine da canção Virou lambreta de segunda mão Rebeldes recatados do futuro Estrelas de um passado avant-garde Bizarra as novas caras de um Brasil pós-guerra De médica, informática e ADND Come on baby, maybe Vamos passar Um bom verão em Calcutá Ao som do mar Come on baby, maybe Tudo vai dar Tudo vai dar Teclado, sítio e fofo Guitarra, Martin, Lucas e voz Quem será? O baixista misterioso da corda Cor do rato Obrigado, valeu! Tom v els andam Tom brusque Bizarra as novas caras de um Brasil pós-guerra